Música Começou, cara Eita, pinta de 3, tá bom pra jogar agora Mora pra cima deles Pinta de 3 também Se lembre que eu sou muito bom no PC Vou marcar 2 Tá aqui não, boa dúvida Já foi um Já me levou Tá onde ele? Tá aqui atrás, aqui, atrás Ricardo, tá aqui na 1 ele Meu mó sensível, cara Acho que não é Eu baixei Nossa, sensível pra caralho, meu Deus Nossa, meu amor Tomei Ele tá indo aí, Ricardo? Correu pra 2 Beleza Pega a minha 12 aí, Linho Ah, eu não tô de médico não, já dá resto Ai, ai What the fuck Ele acha que eu tô lá em cima, eu acho, velho Não Atrás, atrás Lá em cima, lá em cima Tá vindo Tá vindo, tá vindo Boa Equipe inimiga eliminada O colega dele vai entrar, pode ajudar Pode ajudar Agora eu vou botar tua mãe Vou subir base Cheguei Em cima da outra, em cima da base, velho Aqui, tá aqui? Eu vi lá no meio Ai, caralho, na hora que eu vi ele Ai, errei todos os tiros, cara Que merda Eu vi, viado Ele tá onde? Tá indo pra 2, Ricardo Coisa da puta, na hora que ele pulou Não deu tempo de me implicar Pronto, Ricardo Vai que é sua, Ricardo E daí tá em cima, velho Também acho Aí, ele aí Nossa, bom, tira bom, tira bom, tira bom Boa, tira bom, tira bom Saindo aqui, saindo aqui, boa noite Boa, boa Boa noite O mito tem que desviver Pra mim tá mais um dia Meu Deus, um segundo Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Vou subir de novo a conexão Mas dessa vez eu não vou botar a cara toda não Oi Oi, tá aqui embaixo A conexão tá Tô full hit já, velho User entered your channel Ô Douglas, ele tá na conexão Douglas Tá aqui Tá que nem subir aqui, velho Tá na conexão ainda, Ricardo A Svaal não tá espontando no mapa não, cara Boa, Ricardo Eu vi ele Voltei Ai, tá vindo, tá vindo Ele tá Calma, 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 calma Ah, morri, viado Eu derrei um cara e tiro nele Onde que ele tá, pô? Vai que eu sou a Dugro Vai que eu sou a Dugro Rodada bem sucedida Equipe elite eliminada Ah, fica nervoso, não é que o médico que veio de ousando Descendo os locais de instalação da bomba Que merda, velho Início da rodada Cagão Quem é? Cagão Eu acho que vai vir aqui, Douglas Vou subir aqui Tá carabilhado aqui, mas eu acho que foi pra um, velho Ele tá aí, Ricardo Boa Já levei ele Todo mundo saiu Matou o médico Matou o médico Ai Que merda Tomei no susto Ah, tá no bomba, Ricardo Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Descendo os locais de instalação da bomba Lançando granada Voltei 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 E aí Caraca E aí, cara Beleza? Tranquilo Lá pra trás Vai lá, Ricardo Plantou a bomba Plantou a bomba Passou lá no fundo, Ricardo Bequinho da morte É Engenheiro Tem uma bomba aí Tem uma bomba aí Tem uma bomba aí Ai, tô com medo Quase nervoso Falei, caralho Ele tá lá por cima Desarma, desarma, Ricardo Desarma Ah, caralho Desarma, desarma Desarma, desarma Ainda tem Falei Ah, velho Eu já estirei de novo Se fudeu Ah, não tô acostumado a um PC não, velho É uma merda já Início da bomba adquirida Pira Deu no teu PC, Diniz Ah, defenda essa conversa Bomba derrubada Ah, tá full hit Full hit Calma aí, Douglas Calma, calma Use Todo pra lá Full conexão Dá raiz, Douglas Granada Não, ele tá aqui, cara Eu equinvoquei, cara Tá lá, tá lá atrás da casa Nossa Teleportou Não, eu queria jogar a granada Calma, Douglas Tá tirando em você Não, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Não, tá aí, tá aí, tá aí Ah, caralho Acho que eu vou pegar o tacrass Ficar de meu estilo não Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da bomba adquirida Dá perto Eu vou trocar o bomba Ah, brincadeira, velho Ela morreu, viado Ele tá vindo costa, Douglas Bomba plantada Tá um em cima do bomba lá, Ricardo Pulou aí, Ricardo Atrai você, Ricardo Curtando é amarelo Aí, ó Passou lá, Ricardo Douglas, ele tá no bomba Ai, não pegou Nossa Ah, errei tudo, cara Eu vi Perdemos a rodada Vamos pegar, caralho Ah, vou acabar negativo Brincadeira Só pode demorar, pô Tem que puxar lá pra um Início da bomba adquirida Pode deixar, agora chegou mais do Deixou isso Ele correu 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 Eu vi Mas não puxou não Eu tava no Pega ele, Douglas Ah, vai ficar bem negativo Brincadeira Vem aí Vai puxar logo o médico Tome de novo De novo Vamos Início da bomba adquirida Dessa vez eu acho que ele vai ficar esperto Vai, tá aqui em cima, ó Tão os dois em cima Tão os dois Desceu lá pra trás Desceu lá pra trás Um tá em cima Um tá em cima Um tá em cima ainda Tá em cima Desceu lá por trás Posta, cara Boa Boa Equipe inimiga eliminada Plante a bomba De novo Não Quo dois, não quo dois Quo dois, quo dois Quo dois, quo dois Quo dois 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 Ricardo, olha a bomba. Olha a bomba, Ricardo. Boa! Descendo os locais de instalação da bomba. Nossa vez. Início da rodada. Tô rechando dois. Tá aqui, tá caro de granada. Peguei. Nossa, na alma, cara. Descendo os locais de instalação da bomba. Deixa pra mim empurrar. Calma, cara. Eles faltam aqui. Aqui, mãe. Eu também. Granada! Ah, e aqui, ó. Pegaram de casa lá na 1, Douglas. Tá indo por trás, tá indo por trás. Tá os dois, tá os dois. Nossa, errei. Tá os dois tomando. Tão no meu corpo. Beleza. Tá indo por aí, o... Ednildo. Ah, já é. Bomba plantada. Tá marcando conexão. Ó, o Douglas. Ele subiu os taxos. No meio aí, Douglas. No meio tem ele, Douglas. No meio nenhum aí. Não. Valente lá. Tira a bomba, tira a bomba. Que o outro correu fora. Tira a bomba, tira a bomba, Douglas. Correndo, tira a bomba. O outro não tô vendo, viado. Vai, vai, vai. Tira, 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 tira. Ah, o quê? Pouquinho, cara. Faltou um pouquinho. Ele correu lá. Falando na caixa. Só um pouquinho de nada. Se tivesse dinheiro, eu tinha dado. Não é que não. Estão onde? Estão onde? Não. Um, dois. 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 Pornatário. Vai pro lado, Douglas. Você daí. Vai pro cima, o corredor lá. Beleza. Seguei. Tá lá no final, Douglas. Já foi um, já foi um. Lá no final, Ricardo. Daí. Tira a bomba, Douglas. Se deu mal, hein? Vencemos a rodada. A bomba foi desarmada. Mais uma, caralho. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu preciso de um kill pra ficar por isso. Início da rodada. Ó, quem caiu, caralho. Isso foi recarga. Recarga, cara. Claro que caiu. É por aí que eu vou por aqui. Espera, nossa. User entered your channel. Bomba aportada. Posta, caiu. Ai, caralho. Tá indo, tá indo. Tá indo. Ah, tem dois. Tô, massa, diabos. Descendo os locais de instalação da bomba. Vem agora. Vamo, vamo, vamo. Quer deixar ela desganhar mais ou não? Tá indo. Morrer o hogate. Abaixa espira. Ah, filho da puta. Tá aqui os dois de cima. Desceu. Um desceu. Dois desceram. Fui lá pra dois. Da res, da res, da res que ele foi lá pra dois. Bomba plantada. Ah, filha da puta. Pega, sai. Boa. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Dá-lhe, dá-lhe. Caralho. Ah, fugite, cara. Filha da puta. Ah, fugite, cara. Prepare a bomba. Tá ligado na porra. Início da rodada. Bomba adquirida. Lança a granada! Vai pra entrar, Dober. Rápido. Lança a granada! Falei, olhei. Falei, olhei. Falei. Bomba plantada. Boa, tá vindo, Douglas. Aqui no corredor. Corredor, Douglas. Onde eu matei o engenheiro. E tem inimigo eliminado. É. Boa, Douglas. I got our last one.